Pacientes do Hospital Universitário, da Universidade Federal do Piauí, ganharam um aplicativo que está possibilitando os usuários acessarem informações de consultas, internações, exames que estejam marcados para o hospital. Então a gente vai saber agora mais informações, como é que os pacientes podem ter acesso a esse aplicativo. Vamos falar ao vivo com a Gorete Santos, que traz todos os detalhes. Gorete? Olha aí, a Gorete apareceu. Bom dia, Gorete. É, era um bom dia. Bom dia para você, bom dia a todos. Olha, o app já está disponível, pode ser baixado gratuitamente no aparelho de celular por qualquer pessoa. Lembrando que só aqui no Hospital Universitário são cerca de 100 mil pacientes, para se ter uma ideia dessa ferramenta que pode trazer mais facilidade para esses pacientes. Quem vai nos explicar como é o Atos Vieira, ele que é o desenvolvedor desse aplicativo, né? Também responsável pela TI aqui no Hospital Universitário, na UFIP também, Atos. Bom, depois de baixado esse aplicativo, né? Que tipo de informação esses pacientes terão acesso. Bom dia, né? Bom dia, Gorete. Após baixar o aplicativo, o paciente vai ter acesso a seus dados de consulta, exames e internação. Ele pode ser baixado tanto para iOS como para Android. No caso, informações sobre consultas e exames que já foram realizados no Hospital Universitário, é possível, por exemplo, agendar uma consulta ou um procedimento? Não, apenas consultas e exames que já foram realizados. Não é possível fazer agendamento de consulta, pois o agendamento é feito pela Prefeitura, pelo sistema da Prefeitura, chamado Gestor Saúde. No caso, sistema de regulação, né? Do SUS. Sim, exatamente. Bom, que vantagens esse aplicativo vai trazer para esses pacientes, então? Bem, o paciente, para ver suas informações, não precisa mais vir aqui ao HU. Ele pode ter, na palma da mão, todo o acesso às informações. Por exemplo, se eu marcar uma consulta pelo sistema de regulação da Prefeitura, esse agendamento é feito aqui para o Hospital Universitário, a partir daí eu tenho acesso, por exemplo, para saber qual o dia desse agendamento, o horário, ou se de repente foi cancelado ou mudada a data? Sim, é possível sim. Ainda vamos implementar essa função, ainda não está disponível, mas vamos implementar um futuro próximo. A partir de agora, esse aplicativo já pode ser baixado, o acesso precisa de alguma matrícula, de algum número de inscrição, como é que se dá? Sim, ele pode ser baixado, o cadastro é feito com o CPF e o e-mail do paciente cadastrado no HU. Quero agradecer, então, a Atos Vieira, falando a respeito desse aplicativo, que pode ser baixado já pela população. É um aplicativo que você vai ter acesso às informações do Hospital Universitário, no caso, quem já fez algum procedimento, né, Neyara, pode ter informações acerca disso, aos laudos também vão estar disponíveis, o resultado de exames também, né, Neyara? Ok, então, Gorege, hoje o uso de aplicativos no nosso dia a dia já faz parte da nossa rotina, né? Que bom que o Hospital Universitário também está melhorando essa questão dessa tecnologia, viu, para os pacientes. Obrigada, viu, bom trabalho para você. Daqui a pouco a gente volta a se falar. Obrigada, viu, bom trabalho para você.